Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Em uma caverna no topo de uma bela colina, um grupo de ratos vivia em harmonia. Todos os dias ao amanhecer, liderados pelo seu rei, os ratos saiam de sua caverna e iam para a floresta em busca de comida. Quando anoitecia, os ratos juntavam sua comida e retornavam à caverna. A vida era bastante rotineira e pacífica para eles. Um dia, um tanuki correu freneticamente até a colina onde os ratos viviam, como se estivesse sendo perseguido. Exausto, o tanuki recuperou o fogo lentamente e começou a contemplar onde poderia encontrar comida nas proximidades para sobreviver. Nesse momento, o tanuki avistou um grupo de ratos retornando à caverna. Ele os seguiu furtivamente até a entrada da caverna. Olhando para os ratos, o tanuki sabia que havia encontrado sua perfeição diária. Na manhã seguinte, o tanuki saltou para uma rocha em frente à caverna. Equilibrando-se em um pé, ele encarou o sol e abriu a boca. Ficando assim, sem se mover um centímetro, o tanuki esperou pacientemente. Logo, o rei dos ratos e seus solitos saíram da caverna e imediatamente notaram o tanuki em pé sobre a rocha. Intrigado, o rei dos ratos foi perguntar ao tanuki. De onde você vem, porque está em pé aqui, em um pé só, encarando o sol com a boca aberta? O tanuki desceu e respondeu. Eu venho das montanhas do leste. Fico em um pé para não sobrecarregar a terra com o peso das minhas outras três pernas. Encaro o sol para absorver sua energia e abro a boca para me alimentar apenas do ar. Comovido pela aparente compaixão do tanuki, o rei dos ratos disse aos outros ratos para honrarem o tanuki e iria cumprimentá-lo todos os dias quando passassem por ele. No entanto, à medida que os ratos seguiam o rei em fila, o último rato no final da linha sempre desaparecia misteriosamente. Depois de algum tempo, um rato notou que a caverna, antes lutada, estava ficando espaçosa e se perguntou se alguns ratos estavam desaparecidos. Então, contou ao rei dos ratos sobre isso. O rei dos ratos já estava ciente o que estava acontecendo e suspeitava que tinha algo a ver com o tanuki. Na manhã seguinte, o rei dos ratos disse aos outros ratos para saírem da caverna primeiro, ficando-lhe no final da fila. Como de costume, os ratos prestaram respeito ao tanuki 1. Quando o último rato se aproximou, o tanuki avançou para capturá-lo. Antecipando isso, o rei dos ratos desviou rapidamente. Enquanto o tanuki perseguia o rei dos ratos, todos os ratos ouviram a coloção e voltaram para atacar o tanuki. O tanuki deitado no chão derrota. O rei dos ratos disse ao tanuki... É uma pena que você engana os outros apenas para seu próprio benefício. Envergonhado, o tanuki foi embora, e os ratos puderam viver em paz novamente. Quando conseguimos o que queremos através da enganação, perdemos o respeito dos outros e podemos experimentar o amargo sabor do nosso próprio veneno. E aí E aí E aí E aí E aí